Mais um vlog nessa escola mostrando, gente. Nossa, a reclamação deu certo, viu? E o chão também, tá, meu amor? E lá fora tem outro, grande, sim. Arrumaram nossos porra, menina. Tá tudo maravilhoso. E de uniforme, né? Com uniforme. Sim, orgulho do cara. Baili do rasta. Gordinho, sua vida levada a sério. Vamos treinar, galera. Criar uma bondinha. Sair do celular, tá ligado? Vamos viver o agora. Fugir dessas paradas aí que geram ansiedade, geram doença mental, tá ligado? Vamos viver o agora mesmo, ser mais gentil com nós mesmo. Se amar, amar o próximo. E é nóis, tamo junto, rapaz. Gente, perrengues da nossa querida e amada Angélica. Há dois componentes da estrutura óssea. As fibras das espírulas e as das esponjinas. Tchau, tchau, tchau. Ai, clímax. Não, sabe. É, a moral da história dessa parábola é que... I love you. Bom dia. Você vai me falar seu nome, sua série e sua idade. Seu cara tem 16 anos e estou no segundo ano aí. Seu banheiro do colégio foi arrumado? Foi, graças a Deus. Tchau, 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 tchau. Como são? Ajudante do Galeno, tá bom? Ele vai me dar chocolate mesmo. Dá oi. Fala aí. Oi, seu nome, sua idade e sua série. Gustavo, 17 anos, terceiro A. O que você está achando das novas minorias da escola? Massa. Massa? É. Oi, gente, tudo bem? Agora vamos ver o que você tem. O que você tem? Oi, bom dia. Estamos aqui com... Vitor. Seu nome, sua série. Sua idade. Vitor Hugo, terceiro D. Agita. Sua idade. 19. Sua idade. 19. Sua idade. 17. 18. Ah, é 18. O que você acha da nossa nova escola? Está uma maravilha. Estão trazendo muitos recursos para nós, alunos. Você está gostando muito? Muito. Está te tornando um aluno mais estudioso? E exemplar também. Dando muito orgulho para muitos. Essa foi a galera do terceiro ano. Olha, se você não me ama, então... Agora a gente veio para o segundo ano e estamos aqui com... Meu nome é Lara, eu tenho 16 anos e sou do segundo D. Isso mesmo. O que vocês estão achando do uniforme da escola? É ótimo, eu mesma estou com o uniforme completo, o governo está dando tudo. Blusa, calça, tênis, fora a multidão e material escolar que eles estão dando. O dinheiro do cartão ajuda vocês em casa? Ajuda muito, com certeza. Minhas comprinhas da Shein mensalmente, não tem falta. 110 na conta, compra na... Vocês acham que isso influencia na vinda de vocês para a escola todo santo dia? Com certeza. Mas é claro, se eu faltar é bloqueada, eu tenho que vir. Oi gente, boa tarde. Estamos aqui no Colégio Estadual Alfa, no turno vespertino, e vamos ter uma entrevista com o nosso diretor Calê. Boa tarde, diretor. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigada. A gente vai fazer algumas perguntas sobre a escola e como está sendo tudo novo esse ano, né? A primeira pergunta é o que o senhor está achando das trilhas. As trilhas é um projeto que vem do novo ensino médio, né? Ele vem para reforçar as matérias que vocês já têm em sala de aula. A nossa escola, a implantação foi esse ano. Então, assim, a gente ainda está aprendendo junto. Junto, por isso que às vezes eu passo na sala perguntando, os professores tentam fazer alguma coisa diferente. Mas as trilhas é um ótimo caminho para quem quer aprofundar algo diferente em cima daquilo que está aprendendo dentro de sala de aula com os conteúdos do dia a dia. Oi gente, tudo bem? Voltando ao nosso vlog, a gente vai vir falar sobre uma sala que foi uma das coisas que o diretor falou, né? Que os alunos não ajudam. A gente vai mostrar um pouco dessa sala que está um absurdo, né? Reparem na sala. Tudo rabiscado. A parede inteira, a sala inteira. Trabalhando, né? No sábado. Não tem que desenhar e te mar. Ah, tu ainda. Agora é para te trabalhar, né? Minha filha, que a vida. A vida não é um morango. Gente, vim finalizar o vlog e assim, brincamos muito, é o nosso jeitinho de ser, mas nós sabemos que somos muito privilegiados por ter pessoas ao nosso lado que sempre procuram trazer recursos para a escola, sempre está melhorando o nosso ambiente de estudo e já é nítido todas as melhorias que a nossa escola está tendo. Não está perfeito ainda, mas nós sabemos que isso é só o começo do que está por vir. Não está perfeito ainda, mas nós sabemos que isso é só o começo do que está por vir.